A gente tem que voltar amanhã. Esse cara vai estar muito queimado, você não sai pro sangue, né, moleque? Nossa, imagina nós dois sair pro sangue, eu nem ponho a minha cara mais na rua. Cara, deve ficar no hotel já. Um fofoqueiro que fica de dois grupos. Nós não sai pro sangue. A gente se posiciona desde o primeiro dia. Ele falou quadriano. Ele foi essa estratégia. Usa quem quiser. O quê? Ele disse que vocês dois estavam contra ele. Me conta, ele falou isso? E ela? Ela falou o problema de vocês? Como que eu vou botar na Jaqueline? Mas ela falou que era problema de vocês? Era o jogo. Ela não deu uma hora pra ele, não? Nossa, é o jogo. Como que eu vou botar na minha namorada? É lógico que não. Eu quero ir pra roça com vocês duas? Hum, o que é isso? Você tá louco? Tô loucando louco? O que é isso? Você bebeu e você botou nele? Aí ele ficou... Aí eu tirei tudo os negócios. Tu tem feito esse fofoqueiro do seu cozinheiro. De vontade de meter o Chico... Ele queria fazer VT comigo ali. Você não viu, não? Pra mim não dá pau. Você não viu, não, que eu fui pra dentro do banheiro, não? Fui pra dentro do banheiro. Ele veio falar... Não dei uma palavra com ele. Sabe por quê? Porque agora ele quer se posicionar. Dois meses. Agora ele quer, tipo assim, pegar uma banca pra cima do dinheiro porque ele tá c****** de medo. Ele tá c******, sabe por quê? Porque ele achou que ele fosse voltado de fazendeiro. Ele tá tão se achando por causa de Black, que o Black fica dando corda pra ele, que ele achou que fosse voltado de fazendeiro. Você acredita nisso? Quando eu vi o seu queijo naquele no colo, eu quase que enfartei. Caraca de Deus. Eitãozão. Você ficou na dúvida quem era? Se era eu ou ela? Eu fiquei, se era você ou ela. Falei a minha Nossa Senhora. Mas a prova foi f******. Foi difícil. Caraca. Difícil não. É porque era muita sorte, né? Você puxava assim a alavanca, ela caiu o bichinho da pessoa.